Olá meus amigos Nutralimentados, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui com mais uma receitinha maravilhosa no nosso canal. Antes de mais nada gostaria de convidar vocês a se inscrever no nosso canal, a deixar o seu like, ativar o sininho aí para você sempre estar recebendo as nossas receitas e as nossas novidades assim que a gente lançar um vídeo, ok? Hoje a nossa receita é um quiche vegano, né? Eu tenho aqui na minha casa, a gente tem um estilo de vida assim, procura ter um estilo de vida bem saudável, se alimentar bem pouco assim de coisas de origem animal, tem até algumas coisas que a gente não come, mas a gente não é nem vegano, nem vegetariano, né? A gente tem um estilo de vida saudável. O que nós defendemos, né? É que para estar alimentado você também tem que estar nutrido, não é verdade? Porque muitas vezes as pessoas abandonam a carne sem nenhuma orientação médica, sem nenhuma orientação nutricional e acabam ficando desnutridos. Então é muito importante sim, você tirar a proteína animal da sua alimentação, mas substituir, saber substituir ela, colocar outras proteínas no lugar para que seu corpo não fique doente, não fique deficiente, ok? Então como tem muitas pessoas aqui que são veganas e são vegetarianas que também acompanham o nosso canal, a gente também está sempre deixando receitinhas assim bem legais, tá? Uma curiosidade, né? Como a gente vai fazer o quiche? O quiche não é uma coisa assim muito que brasileiro come, a gente não tinha hábito de comer quiche, né? E a gente começou a comer mais até aqui em Portugal. Quiche é nada mais é do que uma torta de queijo, né? Vamos dizer assim. Na verdade, o quiche original, ele começou na Alemanha, que inventou, né? Você sabe que sempre receitas tradicionais e assim tem aquela coisa. Alguém inventa, alguém vai lá e rouba a receita e batiza, né? Então mais ou menos foi isso que aconteceu com o quiche também. Quem inventou o quiche foi os alemães e os franceses foram lá, né? E pegaram a receitinha para eles, né? O quiche original, ele era feito com uma base, né? Com uma base e a massa, né? No caso ali, com algumas bolachinhas e coisa a mais. E originalmente era com creme de leite, ovos e bacon defumado. Aí o que aconteceu? Os franceses foram lá, pegaram a receita, né? E começaram a colocar queijo na massa e foi onde eles batizaram, né? O quiche de quiche lorraine, que daí é conhecido no mundo todo como se fosse um quiche... É, como se quem tivesse inventado o quiche fosse os franceses, né? Mas, sem mais delongas, o nosso aqui é vegano e nós vamos estar dando algumas diquinhas para vocês. Primeiro, gente, a gente precisa fazer a massa, né? Que é a nossa base do nosso quiche. Então, a nossa base da nossa massa vai ser grão de bico. Eu tenho 300 gramas de grão de bico. Eu vou ocupar uma colher de sopa de óleo de coco extra virgem, tá bom? Esse aqui é prensado a frio, é biológico, é muito bom, eu recomendo muito. Aqui em Portugal a gente encontra eles no continente, sempre eu encontro eles. Vamos estar usando um dente de alho ralado, uma xícara, né? De farinha de aveia e para substituir, gente, quando a gente vai substituindo as receitas veganas para não colocar ovo, né? Ovo para não ter nada de origem animal. Aqui são duas colheres de sopa de farinha de linhaça dourada e daí eu coloco água até cobrir e deixo hidratar, que vai fazer essa liga, vai virar esse chicletezinho que vai fazer a função do ovo, né? Então para a gente começar aqui a fazer a nossa receita, o que nós vamos fazer? Começar a pegar aqui os nossos grãos de bico, peraí, deixa eu pôr a casca lá, né? Vamos começar, ó, só de você passar a mão, tá vendo que você tira a casquinha dele, ó? Aqui em Portugal a gente encontra muito grão de bico já cozido no vidro, né? Eu conselho vocês a comprar o do vidro e não o da lata. Apesar de que acontece de dar muita flatulência, que dá muitos gases, é o que as pessoas reclamam às vezes de comer grãos, né? Então nada melhor do que você mesmo deixar o seu grão de molho aí 12 horas, né? E no outro dia você cozer ele, que daí vai sair todas as toxinas, aí é a forma certa e correta de fazer os grãos, tá? Então eu vou tirar aqui toda a pelinha, já já a gente volta para continuar a nossa receita e continuar a massa. Ó, eu tirei as pelizinhas, né? Aí agora, gente, se ficar algumas não tem importância, você pode estar tirando pelo meio do caminho, tá? Eu vou amassar ele com o garfo mesmo, tá? Eu poderia usar o processador, até poderia o liquidificador e tal, só que a ideia é ficar assim, meio que grosseiro, ó, tá vendo? Você pode até amassar com a própria mão, como o meu tá cozido bem, maciozinho, porque eu quero que fique alguns nozinhos, alguns pedacinhos no meio, para que isso vai ajudar até na estrutura da nossa massa. E se você triturar ela no processador, depois ela pode ficar muito mole, daí você tem que pôr muita farinha para dar ponto. Então vamos lá amassar com o garfo e com a mão agora, tá? Ó, gente, a massa ficou, ó, tá vendo? Só o próprio grão de bico, ó, ele já forma uma massa. Então o grão de bico, ele é ótimo para fazer base tanto doce quanto salgado. Vocês estão vendo aqui, tá um pouquinho salgado porque eu pus sal no grão de bico na hora de cozer, mas senão você pode deixar neutro e pode fazer tanto torta doce como salgada, tá? Como a minha salgada aqui, eu vou fazer, vou colocar o dente de bico ralado. Agora eu pus a colher aqui, vou ter que pegar outra. O óleo, o óleo de coco, é uma colher, é bom você pegar o óleo de coco assim, firme, tá? Porque, é, para ajudar na hora do ponto aqui, se o teu óleo de coco é o lugar mais quente, pode estar líquido, então, é melhor você deixar ele um pouquinho na geladeira, para depois você colocar aqui, para não perder o ponto, tá? Se bem que ela vai descansar um pouquinho. Aí agora nós vamos estar colocando as duas colheres de sopa de linhaça, que virou essa gosminha aqui, que na verdade é como se fosse o ovo da nossa receita. E agora deixa eu misturar um pouquinho com a mão, tudo isso daqui para dar uma ligazinha assim com o nosso grão de bico, né? E agora eu vou colocar a minha xícara de farinha de aveia, e vamos amassar aqui mais um pouquinho. Só o fato de você estar amassando, já vai aquecer a massa, e o óleo de coco já vai meio que se desfazer no meio disso tudo aqui, tá, gente? Porque o calor da sua mão vai fazer ele, né, derreter aqui no meio da massa. Feito isso, ó, tá vendo? Tá uma bolinha, muito bonitinha. Ela tá um pouquinho colando, mas não tem importância. Depois, agora nós vamos enrolar um filme plástico nela e deixar descansando no frigorífico, na geladeira, enquanto a gente faz o recheio, ok? Bom, gente, agora vamos aos ingredientes do nosso recheio aqui, né? O que nós vamos ter aqui? Um pouco de espinafre, tá? Eu já lavei e sequei, nós vamos picar. Vou deixar aqui em cima desse. Os tomatinhos cereja. Eu peguei uma bandejinha desses que tem sortido, né, de várias cores, também são muito gostosinhos. Desses compridinhos, são mais docinhos, gente. É uma delícia. Tem um pouquinho de azeitona preta. Deixa eu engolir agora, né? Mas pode ser a azeitona que você tiver. Cuidado, gente. Alimentação saudável também, a gente tem que reduzir bastante o sal. Vocês vão ver que eu só vou pôr sal no final pra acertar. Porque a gente tem que preservar o sabor original dos alimentos. E a azeitona também tem um pouquinho de sal. Vou colocar aqui do lado. Meia cebola, tá aqui. Tenho aqui três dentes de alho. Uma xícara de arroz. Aqui tem 250 gramas de arroz. Você pode estar aproveitando arroz que sobrou do outro dia, tá? O importante, isso daqui vai ser o queijo da nossa receita. Isso aqui é que vai engrossar todo aquele recheio, né, do nosso... Do nosso quiche. Então, essa aqui é como se fosse o nosso queijo vegano aqui. Vai ser o arroz. Depois eu vou ensinar como que faz. E aqui eu quero dar uma dicazinha. Esse daqui é o alho poró, tá? Aqui em Portugal é muito barato. Às vezes você... Esse aqui, no caso, eu comprei as bandejinhas já cortadas. Mas eu gosto de comprar a parte das folhas, porque eu também gosto de aproveitar pra caldos. Então, gente, tem um jeito certo de limpar. Parece que isso aqui tá limpinho, né? Porque tá todo branquinho. Mas na horta, às vezes, ele... Se ele não foi feito numa horta hidropônica, ele pode estar sujo por dentro, tá? Então, a maneira correta de limpar o alho poró é, tipo, cortar ele ao meio. Corta essa pontinha aqui, onde... Parece uma cebola, ó. Tá vendo que tem um piquezinho, assim, que prende todas as folhas? Você vai tirar. E daí você vai, ó... Tirar ele uma por uma, assim, tá? Vai tirar uma por uma e vai lavar. Essa, por um acaso, por um acaso, está limpinho, tá? Mas, poderia não estar. Eu gosto de ir, também, às vezes, nas feiras livres e comprar ele até com a raiz. Porque eu até gosto de usar a raiz dele. Mas, enfim, essa é uma maneira mais higiênica e mais saudável de você higienizar aí o seu alho poró. Lavar ele. E depois disso tudo, você pode... Enfiar a pinta aqui, não sei o que. Depois disso tudo, você pode deixar ele de molho numa água ou com algumas gotinhas de vinagre também. Pra ele se higienizar, né? Pra ficar mais limpinho e tudo mais. Eu vou usar só um talo desse. Porque a minha assadeira... Deixa eu mostrar aqui pra vocês a minha assadeira de guiche. Tem que ser... Pode ser numa que não sai o fundo. Aqui eu tenho essa do fundo removível. Porque fica mais bonitinho pra pôr no prato e tudo mais. Mas, se você não tiver, pode fazer numa assadeira normal. Então, vocês podem ver que ela não é muito alta. Então, também não posso fazer muito recheio. Se vocês estiverem num lugar, né? Onde não tem, né? O alho francês, o alho poró. Aqui a gente chama de alho francês. Você faz com cebola. Corta duas cebolas, ó. Eu vou estar cortando elas... Assim, ó. Meio que... Acho que é o contrário aqui, né, Cláudio? Vocês verem. Não, mãe. Tá bom? Pode cortar? Pode cortar? Tá melhor? Dá pra ver bem? Ó. Então, vai ficar como se fosse fatias meio que grossas de cebola, tá? Então, você vai cortar dessa forma. E as duas únicas coisas que nós vamos precisar aqui vai ser de cortar isso. E depois vamos cortar a cebola e vamos começar o nosso refogado. Ó, gente. Tudo cortadinho. Já aqueci aqui a minha frigideira no fogo. Primeira coisa que nós vamos refogar vai ser a cebola, tá? Vamos dar uma batadinha nela, tá? Deixa eu falar, dá uma douradinha. Enquanto ela vai fritando aqui, vou aumentar o limpo. Vocês tentam dar uma soltadinha assim pra ficar as fatias, né? É importante ela dar uma leve murchadinha, porque se eu já colocar todas as coisas meio que crua aqui, já junto com a cebola, vai juntar água, né? E eu não quero que fique aquele molho aguado. Eu quero que fique tudo refogadinho e chutinho. Pra depois, sim, a gente pôr o nosso queijo vegan aí e tudo isso, tá bem? Deixa eu dourar aqui um pouquinho a cebola. A cebola, ó, vocês podem ver que já deu aquela murchadinha, né? Com até alguma vinha douradinha. Aí eu jogo o alho, tá? Sempre, gente, sempre que vocês forem dourar, fazer um refogado, primeiro o cebola, depois o alho. Se vocês colocarem o alho junto, ele vai queimar antes da cebola e nunca vai atingir o que vocês querem, tá? Então, primeiro cebola, depois alho. Agora eu vou estar colocando o meu alho francês aqui, que é o alho poró, né? Que vocês conhecem no Brasil. Bora refogar ele junto também. Vou dar aquela murchadinha bem boa neles, tá? E já eu volto pra mostrar como ficou. Eu quero que muxe por completo, porque eu quero que fique ele croc-croc, né? Agora eu tenho aqui o meu espinafre. Eu não vou picar, vou deixar ele meio grosseiro, ó, tá, gente, ó? Pode rasgar ele meio que na mão. Eu vou colocar ele pra refogar aqui e murchar junto com o meu alho poró. Vai pondo aos poucos, porque assim, como ele tá cru, ele dá um volume grande, tá? Mas conforme você for refogando, as folhas vão se murchar, tá bem? E vai diminuir o volume. Então, põe um pouco, rasga, aí depois coloca mais um pouco e refoga, pra ele perder o volume total, tá bem? Como ele já murchou, diminuiu. Agora sim, né, vamos usar a regra para coisas mais brancas. Eu vou colocar um pouquinho de pimenta branca. Se eu tivesse fresco, colocava fresco, mas não tem. Vou pôr um pouquinho de coentro e um pouquinho de salsa desidratada mesmo. E agora sim, tá colocando as azeitonas. Aqui eu fatiei, ó, mas não piquei pequenininho, tá vendo que eu cortei elas de cumpidinho, pra que apareça na receita, tá? Ainda não coloquei o sal, tá, gente? Vamos colocar o sal depois, só na hora que a gente for fazer o nosso sal. Quando juntar o queijo com isso aqui. Prontinho. Agora eu vou reservar aqui. E bora lá fazer o queijo vegano pra colocar aqui, que seria o nosso creme. Ó, gente, aqui tá a chave, né, né? Coloquei o arroz, 300 gramas. Aqui eu deixei uma xícara com a água quente, tá? Então o que que agora nós vamos fazer? Nós vamos fazer um creme, né, como se fosse um queijo. Então eu vou colocar um pouco de água, fiz uma leleca aqui. E vou triturar um pouquinho com a varinha mágica, ó, tá vendo? Se vocês não tiver, pode fazer no liquidificador. É que aqui é bem mais prático, eu falo que isso aqui é de Deus. Então vamos tá batendo pra vocês verem como é que vai ficar. Tchau, tchau. É isso. Ó, gente, olha que maravilha, ó. Hum, um creme, tá? Um creme de arroz. Você pode, por exemplo, receitas que vão bechamel, que você queira fazer vegana, aqui você tem um creme como se fosse as natas, tá? Você pode estar usando no lugar de natas ou no lugar de queijo, tá bom? Ó, ficou bem cremosinho. Olha que maravilha. Agora eu vou tá colocando aqui, voltando aqui a minha vasilha aqui no fogo. Vamos colocar aqui todo o... Eu sempre faço de costa, né? Cada vez eu faço de frente, mas não tem jeito aqui, a posição que nós estamos. Então, ó, coloquei todo o nosso queijo de arroz. Vamos chamar de queijo de arroz, pode? Né? Aqui, ó. Vamos incorporar todo o nosso queijo de arroz aqui com o nosso refogado. Ó, que maravilha, gente. Agora tem outro segredinho que se chama levedura de cerveja. Gente, isso aqui tem 50% de proteína. É ótimo. Deixa eu pegar um paninho aqui pra me levar minha mão. 50% de proteína. Tem todas as vitaminas do complexo B. Tem B1, B2. E tem ácido fólico, sabe? Mamães que estão aí, ou quem tá querendo engravidar. Ácido fólico é muito importante pra qualquer pessoa, na verdade. Mas pra quem tá no período aí de querer engravidar, ou de fortalecer aí o organismo, né? Principalmente as mulheres, é muito importante incluir levedura de cerveja. Tem cápsula, tá, gente? Aqui, em pó, é a forma... Ai, que delícia! É a forma mais fácil de usar na alimentação. Mas pra se tomar, tem cápsula. E tem vários dosagens, aí você tem que ir no Naturopata, né? Ver aí do que é que você vai precisar, do que tá precisando. Na alimentação, sempre quando você vai fazer alguma coisa que você queira que tenha aquele gostinho de queijo, fique mais cremosinho, você pode estar usando a levedura de cerveja. Ó, vou estar colocando duas colheres de chá, tá? Vou até pingar um pouquinho da água quente daqui pra ela incorporar. Ela dá um... Sempre quando a gente vai fazer queijos veganos, a gente utiliza... Olha que cheirinho que sobe, né, Bê? Ela sobe aquele cheirinho de... Como se fosse um queijo cheddar, assim, sabe? Dá aquele aroma todo especial na sua receita. Então, utilize aí na sua culinária pra engrossar caldos, fazer estrogonofe, qualquer tipo de creme que vocês podem estar usando. Agora sim, eu vou experimentar. Olha, só com o salzinho da azeitona, praticamente já tá ok, assim, de sal. Se bem que a gente come bem com sal aqui em casa. Mas eu vou estar colocando uma pitadinha só pra regular, tá bem? Não mais que isso, não vai ter necessidade. Então, agora, o recheio do nosso quiche está pronto, né? Agora nós vamos reservar aqui, enquanto ele esfria um pouco. Agora, bora lá na geladeira, pegar a nossa massa e esticar aqui na nossa assadeira de toque. Eu untei, né, gente? Você sabe que essas forminhas aqui, elas costumam sempre dar uma ferrujadinha. Então, eu untei ela toda com azeite de oliva. Mas aqui, como a nossa massa, ó, eu enrolei no filme. Enquanto eu fui fazendo, ela foi pro frigorífico. Olha que beleza de massa, gente. Olha, olha. Tá vendo que eu falei que ela nem deixou? Apoio aqui em cima dos tomates. Então, agora o que você vai fazer? Vai espalhar ela em toda a assadeira. Tá? Bora lá. Agora é bom na massa. Vem os tomates juntos. Bom na massa. Vamos espalhar tudo. Já mostro pra vocês como vai ficar. Não se esqueça de fazer bem os cantinhos, tá? Olha que maravilha, né? Tá vendo que ela ficou na geladeira e o óleo de coco também fez ela ficar mais firme. Eu espalhei bem, fazendo aqui a beiradinha grossinha. Agora você vai furar ela toda com o garfo, pra que o recheio se agarre a massa. Enquanto ela tá... Depois que ela vai assar, tá? Não esqueça de furar os cantinhos aqui também, a parede, tá? A sua torta. Pra que o recheio fique todo agarradinho. Senão tem umas tortas que a gente vai comer e o recheio cai todo da torta, né? Então é bem por aí. Agora vamos tá colocando aqui, né? O recheio da nossa quiche maravilhosa. Hum, mas tá cheirosa, gente. Vocês não fazem ideia. Como aqui a única coisa que tá meio cru aqui na nossa massa é a farinha, né? O brown de bico tá cozido e tudo mais. Então não tem importância. Se tivesse alguma coisa mais crua, a gente ia assar um pouquinho a massa primeiro. Mas como essa daqui nós já vamos fazer e comer. Então, bora lá. Espalhar bem espalhadinho aqui. Olha que maravilha. Depois as pessoas falam que se alimentar saudável é caro e é difícil, gente. Não sei aonde. Olha que coisa mais abençoada de Deus, né? Aí, espalhamos tudo bem bonitinho. E os tomatinhos? Agora nós vamos pôr o tomatinho aqui em cima, tá? Não vou partir o tomate. Eu vou pegar apenas os mais magrinhos, tá? Vou carcar aqui. Se você partir, vai começar a soltar água, o tomate. E já viu que vai virar, né, gente? Vai virar uma melequinha muito da boa. Então é melhor não partir o tomate. Põe o tomate inteiro. Eu já falei pra vocês também que a melhor forma da gente consumir aí o tomate e ter o licopeno, ter as vitaminas que ele fornece pra gente, é a gente comer ele assado, né? Ele assado, sempre você vai conseguir absorver mais vitaminas do tomate quando ele é assado, certo? Deixa eu tirar essa daqui e botar essa redondinha no meio aqui. Fica legal, né, Bê? Até tem um outro, um tomatinho mais escuro. Aí, uma de cada cor. E agora, é forninho. Deixa no forno leve, né, porque no caso eu quero que ele dore e asse a massa aqui um pouquinho. Então eu coloquei aqui 150, pré-aquecido. Cuidado, gente, porque como o fundo sobe aqui, se você pôr a mão por baixo, você ergue a sua torta e faz uma arte, tá? Coloquei no meio, 150 graus. Agora vamos esperar uns minutinhos, já já eu apresento o nosso quiche assadinho pra vocês. Depois de uns 30, 35 minutinhos de forno, 150, 180 graus, tá aqui o nosso quiche prontinho. Olha, gente, ó, a massa fica bem fofinha. Ó, não fica aquela coisa dura, ressecada. Fica muito cremosinho. Ó, já deixei até um pedaço aqui cortado pra vocês verem, ó, ó. Tá vendo? Fica realmente... Ó, os tomates, como eu disse, eles até podem estourar um pouquinho a casca, mas eles não ficam vazando água em cima do seu quiche, ó. Então aqui, ó, você vai conseguir comer perfeitamente. Maravilhoso, gente. Tá bem cremosinho. Muito gostoso. Faço essa receita em casa. Vocês vão adorar. É muito fácil, muito prática. Aí vocês vão, tipo, deixar o sal, essas coisas de tempero, mais ou menos conforme vocês querem, tá bom? Se vocês têm interesse, é... nós estamos aqui em Portugal, nós estamos na Margem Sul, né, perto de Lisboa. Na nossa página, no Facebook, a gente tem alguns produtos que a gente faz e também vende, né, sobre encomenda. Então, esse, o quiche vegan, é um dos pratos que nós fazemos lá também. E você pode ter essa gostosura, essa belezura aqui, feita pelas nossas mãos e aí na sua casa, pro conforto da sua casa, na sua família, pra nutrir e alimentar toda a sua família, ok? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu joinha, se inscreve no canal, compartilha aí nas suas redes sociais, pra gente aumentar ainda mais a nossa corrente do bem, ok? E eu vou ficar aqui, acabando de comer o meu pedacinho de quiche. E quem quiser ter esse quiche aí na sua casa, feito pelas minhas mãos, que é aqui de Lisboa, né, gente? Porque, por enquanto, eu não tenho como entregar em todos os lugares. É só entrar lá no Facebook e encomendar. Beijinho a todos, matanei, bye bye! Tchau, tchau, tchau!